Oi gente, eu sou a Juiz, estou aqui para mais um vídeo e hoje pessoal, eu estou aqui no Crafting junto com a minha irmã E aí gente, tudo bem com vocês? Mais um, pessoal, já deixa o seu like, se inscreve e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo Bom gente, hoje a gente veio fazer uma minissérie, né? Uma série do Crafting na sobrevivência Eu estou cartando madeira agora, gente É, então vamos lá para o vídeo Bom gente, vamos lá começar a sobreviver Eu estou pegando madeira para poder fazer as coisas, né? Eu também Gente, a gente vai fazer outras partes, né? Parte 1, parte 2 É verdade, já curte aí o vídeo É, gente, deixa o seu like e se inscreve também para a gente bater a meta de 300 inscritos, né? Então vamos lá Eu já estou aqui pegando madeira, eu já tenho 3, é... carne Como vocês preferirem chamar filé Mais aqui, vamos lá Mais aqui, vamos lá Estou pegando madeira ainda, gente, para poder fazer a picareta para poder minerar na mina Não é mina não, né? É, gente, a gente vai fazer aqui uma aventura Coloquei uma crafting table aqui Agora eu vou fazer uma picareta para mim Duas espadas Várias coisas Ih, pessoal, eu não consigo mais quebrar não Eu tenho sobra aqui Você quer uma picareta e uma espada? Quero Por favor Ok, vamos lá Aí, obrigada Tem um porco aqui Aí, pega aí a coisa Vou matar o porco, gente Cuidado Ele virou nossa comida agora Ok Eu vou matar aquela vaca Vamos para essa direção Para essa? Aqui, aqui Para essa, vamos por aqui Que eu achei carvão ali E eu vou pegar carvão Porque na nossa casa, quando anoitecer, não vai ter luz Então, a gente tem que ter carvão Que casa que você está falando? Nós vamos ter que morar em algum lugar, né? Gente, ela é para a nossa casa Aí eu Que carvão, né? A gente vai abrir um buraco no chão E vai morar em algum lugar Que susto, bicho O louco Quem que é? O bicho do mar? É aquele... Aquele como nome? Eu esqueci o nome dele, gente É um... Um zumbi aquático, digamos É um zumbi aquático? Ele fica me batendo Eu estou perdendo o coração Eu vou morrer Eu já começo morrendo, né? Eu estou pegando todos os carvões Que eu posso aqui, gente Mas... Eu me tampei Eu me tampei Por quê? Porque eu tinha um bicho me atacando Deixa eu pegar aqui Você vai se perder de mim, né? Eu estou aqui perto Tá, vamos Espera aí Deixa eu... Gente, eu vou guardar aqui meus... Minhas comidas aqui dentro Ai, meu Deus Ah, eu vou guardar tudo aqui dentro Eu vou deixar aqui Cadê você? Eu estou indo por ali Falei que você se perdeu de mim? Não, não É que a gente tem que ficar... Ai, em algum lugar Só como? Eu vou morrer Não Nossa, gente Ela não sobreviveu Se a série fosse acabar Já acabava agora Gente, nossa Foi super sobrevivência, hein, gente Ai, eu vou morrer de novo No mesmo canto Meu Deus Estou tentando pegar minhas coisas Aqui tem uns bichos De novo morreu? Gente Gente, ela é a pessoa que menos sobrevive no jogo Morto por... Afogado Afogado é o nome do bicho Oxe, menina Ai, meu Deus Gente Ele é forte pra mim Mas eu estou tentando pegar minhas coisas Você não tinha nada de bom? Tinha minhas facas, né? Eu já peguei aqui minhas facas Estou pegando aqui minhas comidas Bom, gente Eu acho que eu já peguei tudo de importante, né? Mais ou menos Tá, mas... Ó, gente Isso aqui não... Como eu vou te levantar pra você? Me... É... Peraí, eu vou arrumar Ok Mas ok, gente Tipo assim Pausa eles aí pra... Vê lá e as agendiam Ai, tem um Enderman ali E o que que faz com ele? Ele não faz nada Ele não faz nada Só que você não pode provocar também Não pode bater Achamos uma caverna aqui, gente É... Uma caverna... Acho que a gente vai ficar por aqui Essa noite Ô, Enderman Ai, meu Deus Não rela nele Que ele vai te matar Olha A cara dele Ai Oxe, ele tá me batendo Sem eu fazer nada Ué Vem pra cá Vamos sair daqui Que é melhor Eu sei o que aconteceu Não pode olhar pra cabeça dele Tá, então vamos Se não ele fica revoltado E ele tá me batendo Eu tô conseguindo Vamos embora Ele tá me seguindo? Não, né? É por causa que ele Tava fazendo... É, achamos um lugarzinho aqui, ó Um lugarzinho Tá, mas vamos Vamos continuar a nossa aventura, né? Eu tava cavando E você veio na minha frente Ali, mas caverna Sai da kingdom Ai, o Enderman tá ali de novo É, gente Meu Deus Ok, vamos ver Tem que tomar cuidado Pra não bater nele Mas eu queria matar ele Eu também Ah, tá Matar a aranha Aê, pessoal Conseguimos Apesar que nós já vamos ter que parar Porque vai anoitecer, né, gente? Aham Mas vamos nadando Tá Dá até pra matar uns peixinhos aqui? Melhor não É, eu não vou me arriscar Que eu já morri 10 bilhões de vezes Ah, exagerada, né, gente? Morri só duas vezes Só duas Um bilhão Um bilhão Eu morri já um bilhão de vezes, gente Eu tive que pausar o vídeo Ah, tinha uma ovelha lá em cima Só que a gente não vai lá Por uma ovelha não vai lá em cima? Não Oxi Ok, vamos lá Vai Corre, 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 corre Ok, vamos lá Não dá pra correr dentro da água Dá sim Dá um pouco Gente, se vocês quiserem outros vídeos aqui no crafting Comentem aí Ideias de vídeos também, né? É verdade, gente E eu E eu aqui Aqui Uma cav... Nossa, gente Eu quero ir lá Eu quero ir lá e eu vou lá Cuidado Aonde? Lá embaixo Ah, uma ravina? É uma ravina Não é uma ravina É? É uma ravina, pessoal Ai, gente Vai tentar descer lá Não dá pra cair na água, né? Nossa, Júlia Não acredite Você só tá morrendo Não é isso É porque Não é isso É o que ele quer Eu tava quebrando assim, ó Olha aqui Olha aqui no celular Eu tava quebrando assim, ó Tava quebrando assim Aí eu quebrei Em um lugar que já caía lá embaixo Aí eu caí Eu não tava olhando Deixa eu dar um TP aqui Gente, ela só morre Essa série não vai durar dois dias Gente, a série inteira A Júlia foi atacada por um monstro Ó Eu querendo dar TP pra mim mesma Gente, eu sou doida Sou doida, pessoal Calma aí Teleportar Quem? Vai teleportar pra mim Você vai morrer Para aqui Não dá Vai pro lado, ó Ai, como cavando, ó Só aqui Pode não dar certo Eu não tenho mais nada Com a mão Não dá Demora demais Eu vou aí Ah, não Não dá Calma, vai Nossa 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 O vídeo inteiro Júlia foi atacada por um monstro Olha lá minhas coisas Acabou minha picareta Tá acabando com a mão? Ai, cadê? Não tem outra picareta Só cai Pera aqui Não dá Nossa, gente É pior que a espada Melhor nós cair Cai lá Não sou doida Tem esmeralda Eu tô vendo Eu tô vendo Nó Pessoal, eu tô vendo Eu tô vendo esmeralda Então Eles vão ficar com a próxima parte de esmeralda? Ou o quê? Gente, olha isso Esmeralda Aguardem a parte 2 da nossa série